Música O cara falou que já tava chegando aí, mano Esse cara já tô até meio nervoso hoje O cara vem de noite, mano Eu não gosto de gravar à noite Porque a gente deixa de dar a volta na propriedade Essas entrevistas eu gosto de fazer durante o dia, né? Ah, chegou o recado dele aqui, mano Peraí Depois o serjeito pega um buraquinho E é bom que você tenha um ardelo bem Não é um dos melhores Mas agora pode amar O que o cara mandou isso aqui, meu? Deixa eu ligar pra ele, porque senão... Meu, que coisa desagradável, meu Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Não tem coisa pior, cara Pior que se mandar esses vídeos, cara De coisas que... De pessoas que você conhece Que possam ser interessantes E começa essa palhaçada de gritaria E aí tá ele! O responsável O responsável Fabão Pornô Se você não conhece o Fabão Pornô Conhece Você conhece? Você finge que não conhece Você finge que não conhece Mas você conhece a obra Trabalho de uma vida Onde ele foi executivo Não mais, né? Fez alegria de tanta gente... Ah, tá ali! Brasileirinhas Entendi Brasileirinhas, mano! Moro lá Brasileirinhas! Gostou de gemidão? Eu já... Mano, obrigado pelo convite, querido? É isso, você é amigo da casa Você já vem aqui Sim, a primeira vez que eu venho Que tem pouca gente Tem menos de 50 pessoas É verdade, só nós Normalmente tá mais agitado Melhores festas que vêm na minha vida Foi nessa casa Oh, quando o Fabão... Seu aniversário Porque eles são as festas Porque são os meus amigos Que fazem a festa na minha casa Olha, já tem um escão aqui Não, já tem... Já tá derretendo o negócio aí Saúde, cara Top Bem-vindo Você vai ser tratado daquele jeito, né? Porque você sabe que essa coisa do... Não, o melhor tratado que eu fui a primeira vez É impossível Impossível Lembra o que aconteceu? Lembro A gente veio e fez uma festa Do nada A gente tava na Vila Madalena Vim pra cá, fez uma festa Todo mundo bebendo Tinha uma galera Não, e assim era pra ver rapidinho Tinha uma banda aqui É De repente tinha uma banda aqui Quando foi 5 horas da manhã Alguém falou que tava com fome Aí você imagina assim Caralho, o cara vai fazer um miojo Vai dar um pão pra cada um Você fez uma paeja, cara Maravilhosa 5 horas da manhã Você é o Rodrigo Hilbert de verdade Você não é posteriorizado Você é o cara mais foda que eu conheço E a alegria da minha mãe É o primeiro vídeo que minha mãe vai ver Porque minha mãe te ama A tua mãe vai assistir a gente Tá assistindo já Tá assistindo já Beijo e pode parar de ver o vídeo daqui pra frente Chega, né? Já foi o Vicente É porque de agora em diante Estou pro ouvido Estou a senhora de idade Mas sabe toda a história Não tem como Apoiou pra caralho Apoiou pra caralho Diz uma coisa Ok Pra quem não conhece Ou finge que não conhece E se você está agora assistindo Com seu namorado E você perguntar Ele vai dizer que não conhece Mais uma forma de se proteger Eu acho meio hipocrisia Afinal de contas A sua produtora A produtora que você trabalhou E que ainda tem envolvimento A Brasileirinhas É uma das Eu acho que é a produtora Mais consagrada É a maior produtora Da América Latina Da América Latina Da América Latina E em número de venda E de produção Pode ser considerada A quarta a quinta no mundo É mesmo, cara E Vendemos pra 14 países A Brasileirinha abastece Todo o mercado Interno de TV a cabo Então tudo você vai ver De sexy hot De etc, etc Ainda hoje O mercado de banca De jornal Não nos grandes seitos Mas fora é muito grande ainda O negócio de banca de jornal Faz gay também? Não Faz tudo Tudo Tem Tem a linha gay Tem a linha trans Ah, tem trans também Quando eu comecei Tinha mais coisa ainda É a mesma? Era pior? Você quer dizer? Não Era diferente Menos organizado Não Sempre foi muito organizado Existe uma demanda Por sexo Porque todo mundo faz sexo Porque se a gente não fizesse sexo A gente não estaria aqui Se reproduzindo É uma coisa que é incontestável Que qualquer ser vivo Qualquer ser vivo faz É sexo Pelo menos no mundo animal Seu pai falou sua mãe Só te avisando Ou sua mãe Deu para um cara aleatório Talvez não seja seu pai Mas fez E no caso da pornografia Tem uma demanda muito grande De Europa e Estados Unidos Por mulher brasileira Você acha que isso ajudou a crescer? Porque todo mundo é uma loira Com cintura de caixa de leite É uma tenta enorme Então Todas as minas estão iguais Eu costumo dizer que Os peitos são para as crianças Não porque de plástico A criança ainda vai passar mal Se fizer alguma coisa Então eles gostam daquela Do conceito brasileiro Que eles chamam de Girls Next Door Que é a vizinha É a do cabelo rolado É aquela que você pode encontrar Em qualquer lugar Meio Sônia Como a gente é velho Eu vou dar um exemplo Da nossa ideia Sônia Braga Não, explica Girls Next Door É a tua vizinha Sabe quem? A diferença do americano Para o brasileiro é o seguinte O americano ele quer comer A capa da revista Claudio Rony O brasileiro quer comer a vizinha O brasileiro é mais safado É mais safado Ele não quer Aquela deusa Não Hoje em dia Está até mudando O padrão de beleza Para uma coisa Mais paniquete O que eu acho triste Elas são todas iguais Umas bodybuilder Parece um centauro Que a bunda vem aqui atrás O peito vem aqui A coxa de jogador Dá até medo Você morrer Eu fui casado Eu fui casado Foi? Eu sou amigo até hoje Eu não sou amigo Da minha ex Mas beijo Se você estiver vendo isso Eu tenho cinco ex-era Você era casado Quando você trabalhava lá? Cara, nunca fui E assim Infelizmente é um trabalho Que não segura relacionamento Não, para Primeiro o seguinte Que idade você tem? 37 37 Pô, você ainda é um cara Bastante jovem É que eu estou estragado Mas eu sou jovem Não, não, se você considerar o Muca O Muca tem 38 Tem 38 É o único youtuber mais velho que eu Ele é um velho acabado Ele é um velho acabado Sim, a pele é horrível É horrível Ele é horrível Não, ele é horrível Não, ele é horrível É uma areia urinada Mas ele faz um sucesso Não é nada, você sabe Não sei o que Piso da lua Isso prova que as mulheres Não estão atrás somente De beleza física Tem que fazer rir Tem que fazer rir O Whindersson também não é gatinho Não, e ó Tá, não Cossielo também não Júlio, feio pra caralho Não, olha as mulheres Que os caras têm Espetáculo Tassanhari PC, calhar Sério Não tem youtuber bonito Tem, o Ted É o Ted Tem o Ted E o Selvich O Selvich é gato O Selvich é gato O Selvich é gato Ele é um gato É bom É um gato Dois Tá, muito bem Você Você Como é que o cara Entra numa É um trabalho como qualquer outro Basicamente uma produtora Nós temos uma produtora de vídeo Você Especializada em natureza Você Especializada em sexo Sim Como é que você entrou Uma história dessa Eu entrei numa Via uma loja de carro Eu tinha 21 anos Eu trabalhava em agências De propaganda Trabalhei em Full Jazz Mas agência pica Da época E eu tava Entre empregos Como vocês chamam Você tá desempregado E eu lembro que eu tinha Ido em alguma agência Acho que era na DM9 Assim DPZ Não lembro qual que é Eu tinha ido mostrar a pasta Porque lá Com o portfólio Você levava uma pasta Eu era assistente de arte Você levava uma pasta Com os anúncios Pra mostrar E entre ir numa agência E outra Meu pai trabalhava Numa loja de carro Aí eu passei pra dar um oi Pro meu pai Aí tinha um cara Comprando um carro Enquanto ele tava esperando O carro ser entregue E tal A gente começou a conversar Aí o cara Olha o que você faz da vida Eu falei Ah, sou assistente de arte E tal Não sei o que Aí ele falou pra mim Você saberia tirar Estria e celulite De uma mulher No Photoshop Eu falei Mano Faço um anúncio De banco Nunca tentei Mas acho que eu consigo Aí ele me deu o cartão Ele falou Passa lá amanhã Pra gente fazer um teste Aí ele me deu E eu nunca gostei de pornô Até Nunca fui tipo fanático De pornô Aí eu cheguei lá O cara me deu um CD Com 12 fotos Pornô Umas mais comportadas Outras mais hardcore Falou Monta uma capa De filme pornô Com isso aqui Me traz o arquivo De uma capa aberta Aí eu Caralho Aí eu lembro Que eu saí Fui pra locadora do bairro Você entra Hoje em dia não existe locadora Vocês não sabem do que eu tô falando Mas você entrava E era uma salinha Que tinha uma cortininha Da vergonha Que você passava Ela fazia barulho ainda Maldita E você ficava lá dentro Junto com tudo estarado Aí eu fiquei tipo Uns 40 minutos assim Olhando cada um Pra entender um padrão Visual daquilo Que tem um logo em cima Uma mulher E um título Chamativo Eu tinha essa Era essa época Das private Eu tenho 10 anos mais que ele Planeta sexo Caralho Eu fui entender O padrão visual Daquilo Logo em cima Mulher E título embaixo E era vexatório Porque geralmente Era a filha do dono Da locadora Que tava te atendendo Então você pegava Anal total 4 E colocava o tiro Da pesada em cima Que era pra ver Era isso A gente fazia Você nunca pegava O porro de atirar Era isso Era isso Colocava Super xuxa Contra o bate E ainda ia com O maior cara Assim como de poesia Como vou alugar no filme Hoje Uns dois pornôs Só tinha o Robert De Niro em cima Pra dar uma disfarçada Pegava o rock Um rock balboa E uma titiolina Sabe Era um negócio Assim que você fazia Aí eu fiquei olhando 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 Fui pra casa Fiz a capa E eu nem acho Que foi tão boa Mas tinha outros Dez caras Que estavam Correndo a vaga E eu fui Escolhido Aí tinha Eu fiquei Sei lá Seis meses Assim Nessa época Eu só fazia merda Eu só fazia Mala direta Pra quem não sabe Aquele folder Que você recebe Em casa Impresso Quero que eu mandava Pra locadora É, os caras Não sabem nada Essa entrevista Vai ser muito boa Não essa vai ser E era VHS Outra coisa Que vocês não sabem Não existia DVD Era VHS Uma fitona preta Vinha com selo Rebobina e caralho Não, tinha que devolver Rebobinada Tinha que devolver Senão tinha uma multa Tipo, sei lá 50 URV Que não é nem real Acho que não é Fazia só Mala direta Capa de gay E capa de trans Eu não tinha A honra De fazer as capas Héteros Só fazia gay e trans E mala direta Isso com 21 anos De 22 anos de idade Eu lembro que eu entrei Foi um pouco antes Da Copa do Mundo De 2002 Eu entrei tipo Em março De 2002 Aí quando foi No final do ano De 2002 O cara que era Diretor de arte Lá de criação Ele endoidou Porque era muito trampo Assim De verdade A brasileira Fazia 30 filmes Por mês Então imagina Você tem 24 dias úteis Tem que fazer Uma capa e meia Por dia O cara endoidou Aí o dono Falou pra mim Mas tem muita arte Pra fazer uma capa De um pornô Tem porque tem Correção de Photoshop Você tem a seleção De foto E naquela época O que demorava Vai ser um vídeo Pra velho Porque era cromo Você pegava Sabe O cromo Aí você ia na mesa De luz E ia com a lupinha Uma por uma É outro tempo Outra época Não beleza E não faz tanto tempo Não faz tanto tempo assim Estou falando De 2002 Aí então Você pegava Tirava Ia lá E olhava Na mesa de cromo Aí você mandava Escanear O cromo Aí recebia Um CD Com as imagens Em TIF Ia fazer a capa Então o processo Era uma merda Não é agora Que você pega E põe no bridge Lá no negócio Tá tudo bonitinho Lá E rau Isso tudo Era muito artesanal Não demorava pra caralho Aí eu era Que o cara endoidou Ele falou Você quer? Eu te pago Quatro vezes O que você ganha Se você segurar a onda Falei daqui Peguei Fui, fui, fui Ele falou A partir de hoje Você é diretor de arte Essa porra Caralho Ganhei tipo Ganhava sei lá Mil Aí o cara me passou Pra quatro mil Era dinheiro pra caralho Eu não sabia o que fazer Com a grana Antes de você fazer Como que você começou Fazendo trans E fazendo Gay Gay E mala direta E você Não, mas é assim É uma pergunta louca Você não repara Não, peraí Não repara Não repara Como não repara Você vai perguntar Se você ficava de pau duro Vendo as meninas Não, não, não Não vou perguntar Eu vou perguntar que é assim Acho que foi a primeira vez Que você viu trans na sua vida Não, porque eu morava no Planalto Paulista Então tinha ali na Avenida Indianópolis Tinha tonelada Entendi Tava tudo pito de fora Então eu fui criado no meio dos travestis Tá, então beleza Quem é do Planalto Paulista Avenida Indianópolis sabe direito Noema Eu orei saber onde Na Havanha andava Na Havanha andava não Havanha andava foi também Havanha andava tem restaurante caro Não, não Não, não Espera aí Eu morava na Havanha andava Mas do lado da boca do lixo ali Tudo bem Ah, ali tem Mas tudo bem Peraí A gente chamava de Langolango Os travestis Como chamava Era uma de índio Guaramomes Não Guaramomes Guaramomes Eu morava na Guaramomes Eu do pré-vessor Ali ó Lotado, mano Lotado Sim, a gente chamava de Langolango Porque elas ficavam Langolango Parecia aqueles bonecos Langolango A noite inteira Fazendo esse Lembra do boneco Langolango Não vai Langolango Claro que vai Não vai Por que? Ué É isso E aí Continuou Continuou Diretor de arte Você já fazia Você cuidava Tem que supervisionar Todas as capas Tudo Aí nessa época A gente já tem uma transição Do VHS Para o DVD Que foi uma Uma tecnologia Que era muito cara Foi ficando muito barata Antigamente um DVD Para você Você tinha que mandar Autorar fora Não, passou o LD Primeiro Que foi uma enganação O LD Nem pegou no Brasil Nem pegou no Brasil Eu sou o trouxa Aqui O LD Para quem não sabe Era um CD Do tamanho de um disco É ridículo É ridículo É um CD Do tamanho de um disco Alguém achou Que era uma boa ideia Pegar no CD E fazer em vez de 18 E tocar Não, não é porque Uma grande ideia Mas era Funcionava melhor Desculpa Era melhor Que o VHS É que aí fizeram Já que descobriram a técnica Já reduziu Depois O LD Foi muito rápido Para reduzir Foi muito rápido Aí já O DVD O LD Foi embora No começo O DVD Era muito caro Tinha um negócio Que tinha que mandar Autorar Você pegava Passava num negócio Chamava DVD Estúdio Pro Da Apple Você mandava num lugar Para fazer isso Custava 3, 4 mil dólares Girava uma caixa Que tinha uma fita Dentro Que chamava DLT Aí você mandava Para a Amazônia Que era o único lugar Que fazia Era videolar da Amazônia Para rodar O negócio da Amazônia Para voltar Inclusive Tem uma história Ótima disso A gente fazia Falar o nome da empresa Porque a empresa fala ali Que chamava Videolar Era gigante Ah, Videolar Videolar A Videolar É o lugar onde rodava Todos os DVDs do Brasil Aí o que que acontece Ela produzia primeiro a mídia Que você faz com silício Não sei se é silício Você faz com umas bolinhas de plástico Você derrete Ela lá vira o disco Aí depois você injeta Aí ele pega aquela corzinha prateada Porque no começo ele é transparente Quando você injeta Que eles falam É quando você aplica O filme lá dentro E por último Ele prensa O que a gente chama A bolacha A imagem Então imagina Ficam pallets assim Pilhas gigantes De DVD Sem estar prensado Sem estar com O nome do filme Numa dessas Eles trocaram Procurando Nemo Com o Anão Tutor 4 Deu uma merda Desgraçada Porque um monte de criança Não vai distribuir assim O lote trocou Você põe o que você quiser Sua história é verdade O lote trocou É porque alguém cruzou os carrinhos Aí foi lá Pegou e pum Acho que era procurando Nemo Mas e aí Porque ficava assim Imagina Ter a fila da Brasileirinha Ter a fila da Disney Da Universal Tudo pra gravar Mas e aí Aí o que aconteceu Mas fudeu Os pais ficaram putos da vida Não Lógico que ficaram putos Lógico que ficaram putos Mas qualquer um ficaria puto Foi o primeiro gemidão da história Só que com a família na sala Foi horrível Foi o primeiro gemidão Que isso Foi criança aceitada Aí fudeu Aí os caras pegaram A Disney pegou e falou Não vamos gravar mais aí Se esses caras não saírem A gente foi pra outra empresa Lógico E aí E isso foi Vamos dizer A sua vida profissional Foi ligada então Intensamente A essa coisa do sexo Sim Mas eu falo uma coisa É É muito louco O que eu vou falar É uma opinião minha Pode ser que Um monte de gente Não corrobore com ela Não importa É É aquilo que você falou Eu acho que Pelo menos serve Pra mim Pra eu ter sucesso Alguma coisa na vida Eu não posso gostar muito dela É muito louco O que eu vou falar É tipo O cara que trabalha na padaria Ele não pode gostar de pão Sim Por exemplo O cara que trabalha no McDonald's Ele gostar de hambúrguer demais Tipo Eu nunca fui fã de pornô Então eu tinha um entendimento Desculpa Eu tenho um entendimento diferente Que eu sei as técnicas Que eles usam na padaria E no McDonald's E talvez tenha um feito Com você também Agora eu não sei Se eu vou dizer É assim Panturrar o cara Até o cara falar Oh my god Ok Não quero mais E o pornô Eu nunca fui um grande consumidor Quando eu era moleque E eu sempre brinco depois Que pornô e salsicha Não querem saber como é feito Senão você não consome É verdade Então eu nunca gostei Agora também eu trabalho com youtuber Trabalho até com você Que louco Todas sabem disso Não nesse campo Que eu queria esclarecer Ainda Eu queria esclarecer ainda Porque eu ainda tenho visão útil Vai precisar de dinheiro Aí a gente conversa Eu sei que estou precisando Mas ainda não passei Dessa barreira Vai fazer aquela ligação da vergonha É Só não pode ser muito tarde Porque eu já estou com 48, 50 Não está funcionando Não tem medicamento que resolve isso É mesmo? Ah e Vem cá Vamos agora conversar Quer falar? Todos tomam remédio Todos Todos Kid bengala inclusive Não mas tudo bem Mas é natural É natural Até para sustentar aquele negócio lá do Kid Cara Eu acho Para levar uma e-te-se Eu dou razão para os caras É um livro cara Porque assim Entre quatro paredes Todo mundo é herói Sim Eu sou o certo Vai acontecer Agora meu Imagina É mais ou menos esse ambiente Porque a gente está com três puta câmeras aqui Um monte de luz aqui em cima Então é E no caso A equipe de pornô Ela tem o contra-rega Ela tem o câmera Ela tem o diretor Não Tem a maquiadora Ela tem o caralho Então é muito E assim os planos que a gente vê Não é que assim Não é que É um calor desgraçado É uma pressão desgraçada Você está Tem um cara Colocando a câmera Praticamente com a luz No seu traseiro Sabe a pior coisa do mundo? Depois a gente vai voltar Tem que ter muita concentração Depois a gente vai voltar Nessa história Quando eu estou na casa Da brasileirinha Tá A pior coisa do mundo É a mina virar para você E falar A mina não faz isso A mina faz Faz porque ela é profissional Mas para ela é fácil Sim porque o brinquedo dela é de abrir E o meu é de armar Para ela é fácil Ela está pronta Então não é assim desse jeito Mas ela faz para humilhar É psicológico Não tem Mas isso existe Existe mina ruim também Eu acho que não A mina fala assim Ah é Vamos lá Esse negócio As vezes ela não gosta do cara Já estamos trabalhando com o cara Ela fala Você não é o cara Vamos O que ela está certa também Você não é ator Por novo Então faça seu trabalho Vai Cara É complicado Passar essa barreira E eu dou razão para os caras Eu ia tomar tudo Eu não sinto para isso não O negócio do Eu posso Eu tenho muitas curiosidades Esse mundo é muito curioso Mano vai Porque todo mundo Vira um super herói Não sei o que Beleza Mas assim Vamos falar por exemplo De mulheres Tem mulheres Que são Que a gente Que o cara Tem um desenho E fala assim Meu que mulher Que máquina E é aquilo mesmo A mulher é É uma máquina mesmo Tem mulher Eu não vou citar Não Não Sem nomes Mas tem mulheres Assim que Você olha e fala E não é nada E tem mulheres Que você olha e fala E fode mais Que o sapato é apertado Assim É aquilo mesmo Mato o cara Tem mulher Tem uma diferença Brutal Os caras Não É porque é um assunto Interessante Sabe por que Todo mundo dá risada E todo mundo tem vergonha E todo mundo fica assim Quando fala sobre esse assunto E não se fala Não se fala É o que é com a sua vida Do mesmo jeito Que a mina Que é um cara Que vai lá Atropelha ela É o que é A hora que você está no sexo Você quer que o negócio Seja bom Como em qualquer área Da sua vida E cada pessoa gosta De uma coisa diferente Sim Tem pessoas que gostam Mais suave Mais amoroso Tem pessoas que gostam Mais radicólico Que nem diria o Zói É que assim No pornô Eu sempre tive uma Eu sempre tive uma consciência social De tudo que eu estava fazendo Consciência social Sim É sério Não porque eu via Os números de vendas É Aí você tinha medo De vender Sei lá 150 200 mil cópias É Gente pra caralho Então por exemplo Eu nunca fui pro lado De violência Sabe Eu nunca passo Meus filmes Graças a Deus Não 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 Que vai com o cara Porque o cara replica em casa Entendi Eu nunca quis isso Eu nunca quis respeito com a mulher Eu nunca quis nada muito radicólico Não Mas tem alguns sexos São mais assim Sim Sim Pode fazer Eu não quis ter Alguém falar Ah Essa empresa fazia Ela ensinou Ela promoveu Então eu Enquanto pessoal física e jurídica Nunca quis ter isso Se fez Aconteceu O problema é seu A gente nunca fez O nosso sempre foi o que Se chama de mainstream Quanto ganha um ator Vale a pena fazer sexo Pra ator por não Não Pra atriz ganha Ah Atriz ganha mais que o ator Sim Quem sofre mais Fala aí É Se não for no mundo gay Pensa assim E nos gays Nos gays é igual Ah Igual quem A mulher No gay Só tem homem Não Pera aí Por que Vamos pra questão conceitual Eu sei Mas Tudo bem Mas quem sofre mais Por que Leva Ah sim A mulher Porque é invadido Assim Por um trem Desse tamanho Beleza Até porque Mas o cara não é invadido Assim por um trem Desse tamanho Também gay Ah mas eles trocam Geralmente Aí tá tudo certo 9x9 Tá tudo certo Mulher ela sofre Tem uma coisa assim Se a cena for de DP É dupla penetração Você não sabe Não é aquilo da faculdade DP é dupla penetração Minhas funcionárias falaram Que eu vou fazer DP Eu fico olhando pra cara delas Assim E elas estão Programando a faculdade Com DP é mais caro Se for gangbang É mais caro Quanto mais Coisa Ah tem uma tabela Tem uma tabela Não é falar assim Ó você vai entrar Mas assim Não existe uma tabela específica Cada menina Tem seu valor Porque cada menina Tem um feedback Tem o Uma legião de fãs O caramba Tem um retorno financeiro Pra empresa Então você precifica isso Tá E é que nem tabelinha Tipo Quanto mais É igual cada jogador no time Ganha e tem um salário diferente Não Mas tudo bem Mas tem cara que joga mais E a cara que joga menos É igual É porque tem menina que vende mais Tem menina que vende menos Sim E mas que faz mais Faz menos também Sim Porque o segredo Como é que uma mulher entra? Tem mulher Como é que uma mulher Bate numa porta Eu nunca bati na porta de mulher nenhuma Na minha vida Óbvio 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 Mas tudo Minha amiga Essa é minha amiga Essa é minha amiga Essa é minha amiga Isso vai até hoje É indicação Só isso Então é uma hipocrisia fodida Como eu já tive relacionamentos Que a menina falava assim Ó Fala pra minha família Que você é É publicitária É empresária Qualquer coisa Então Existe isso também O pai dela O pai e a mãe não sabem Ninguém sabe Ih mas não imagina Porque Não Não sabia de mim Tem gente que falava pra mim Hoje em dia não mais A internet Quando eu virei O fabão pornô Me libertou disso Chega uma hora Que você tem que escolher Eu vou ser esse cozão Que vai ficar mentindo Que é publicitário Pra agradar Um hipócrita Uma velha Caralha Não vou Até porque eu tenho um puto orgulho Do que eu fiz Mano Eu amo pornô Com louvor O pornô me deu casa Carro Pagou Meu filho Sempre estudou Nas melhores escolas Viajou pro mundo inteiro Andou Com os melhores Carros alemães Você não teve que roubar Matar Você entregou Algo As pessoas queriam comprar E outra coisa Agora vou fazer Uma defesa Vem Se você entra Na Brasileirinhas É um escritório Mais sério Que qualquer agência De propaganda Que você imagina Não tem um pôster Não tem nada Você não vai Se eu não te contar Você não fala Aqui é Brasileirinhas Paga imposto Pra caralho Mais do que Por exemplo Uma agência de propaganda Todo mundo é PJ Que você paga Menos imposto Não Lá todo mundo Aliás Todo mundo é Notinha É PJ É PJ Lá não Lá é funcionário Todo mundo é carteira assinada CLT Carteira assinada Com plano de saúde Com a puta que pariu Férias décimo terceiro Plano dentário Caralho Outra coisa Se você gosta De filme nacional De nada Quem pagou Fui eu Por que A Brasileirinhas Ela é obrigado A partir do momento Que você faz o filme Lança ele Seja na internet Ou numa Globossate da vida Numa sexy hot Você tem que pagar Pro governo De quem é um sexy hot? Quem é dono? A Globo Ah Globo? Ele um dia te conta Que o dinheiro Do pornô É que paga O futebol brasileiro O paper view Isso são coisas Que eu gosto É a Globo A Globo Ah não A Globo Sim A Globo entrega Filme pornô A Globo É a maior consumidora E quem mais ganha Dinheiro por filme pornô No Brasil É a Globo Uma coisa É muito louca Acho que 20% Dos funcionários Brasileirinhas Sabe o que Eles fazem? Eles ficam 24 horas por dia Quase E tem turnos Só Lutando contra Os vídeos E RedTube PornTube Caralho É quatro Sabia? Tipo tirando Porque assim Você tem um negócio Que chama DMCA Então eu Por exemplo Tem um Saiu um A gente lançou um vídeo Ele foi parar no Xvideos Aí você manda Um e-mail Para o Xvideos Falando Ó Esse vídeo é meu Você tem 24 O Google Que é o dono da internet Você manda junto Para o Google Você fala Esse vídeo é meu Tá? Google Esse vídeo é meu Avisar lá Se ele não tirar Em 24 horas Ele é desindexado Da pesquisa do Google O que acontece Ser desindexado Você some Do Google Você sumiu do Google Você morreu Então você tem uma Uma equipe só De fazer esse tipo de coisa Mas você hoje Isso quer dizer que o quê? Que o A forma tradicional De embalar E entregar o produto Não existe Não existe mais 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 Por no físico A gente não faz mais Tem atrizes Por serem atrizes Também tem esse controle Fudido de bexiga E se Soltam leves jatos Leves? Onde está o segredo? O Brasileirinho Levou tanto processo Esper malate O que é esper malate? Ah Imagina aí Quem processou a gente Não vou ser hipócrita Não vou ser hipócrita Não vou ser nada 98% do consumo De filme porno É masculino Tamanho é documento Sim senhor Vai lá Ô mano A cabeça dela Cara Não se mexe Só tem homem Nessa porra aqui Só tem homem Aqui mano Só tem homem Aqui só tem homem Eu vou sentar aqui Eu vou servir A sua champanhe A minha Porque eu sei Que você é um cara honrado Eu sei que você é um cara honrado Essa aí é do filme Não